É isso aí gente, música da minha terra natal, usina Serra Grande, homenageando Telefone para contato 9314-7320, Fernando Aguiar, ao vivo pra vocês A meus amigos Serra Grandense, um abraço e ao Largense Simbora galera, meu primeiro CD volume 1 Olhando verde nessa terra dessa serra, tenho certeza que aqui é meu lugar Eu nunca vi aqui ninguém falar de guerra, essas pessoas vivem só de trabalhar A tardezinha com o apito da usina, muita criança sai do grupo escolar Essa mistura entre menino e menina, me emociono e começo a pensar Que lugar é esse? É nesse lugar que eu tenho um texto da minha vida Uma pequena história pra na velha se contar, se eu for-me embora e até antes de morrer Que lugar é esse? É nesse lugar que eu tenho um texto da minha vida Uma pequena história pra na velha se contar, se eu for-me embora e até antes de morrer E aonde eu estiver Serra Grande é meu lugar Um abraço a todos os Serra Grandenses que fazem essa máquina funcionar De seis em seis meses, todas no age Um abraço a toda a galera de Serra Grande, São Zé Dalai, de Fernanda Aguiar e seus teclados Simbora galera, vamos curtir e ouvir a letra da música de Serra Grande Olhando verde nessa terra dessa serra, tenho certeza que aqui é meu lugar Eu nunca vi aqui ninguém falar de guerra, essas pessoas vivem só de trabalhar A tardezinha com o apito da usina, muita criança sai do grupo escolar Essa mistura entre menino e meninas, me emociono e começo a pensar Que lugar é esse? É nesse lugar que eu tenho um texto da minha vida Uma pequena história pra na velha se contar, se eu for-me embora e até antes de morrer E aonde eu estiver Serra Grande é meu lugar Que lugar é esse? É nesse lugar que eu tenho um texto da minha vida Uma pequena história pra na velha se contar, se eu for-me embora e até antes de morrer E aonde eu estiver Serra Grande é meu lugar Deus ilumine o coração de todos serra-grandense e todos lagense Jesus Cristo abençoe a todos Essa música minha gente é homem adagiando A minha terra natal onde eu nasci, Serra Grande é meu lugar Um abraço a todos vocês e curtam bem essa música De Fernanda Aguiar e seus teclados